Começou hoje a convocação para o recadastramento dos pescadores do estado do Pará que tiveram as licenças suspensas. E atenção, o pescador que não comparecer para se recadastrar nos próximos seis meses terá o registro cancelado definitivamente. A lista completa dos documentos necessários e outras informações podem ser obtidas no site do Ministério da Pesca e Aquicultura.